O tempo vai passando E o samba vai seguindo O povo está feliz Cantando, sambando, sorrindo E assim vamos nós Tirando esse som que de dentro do peito nos sai O samba balança, porém não cai O tempo vai passando E o samba vai seguindo O povo está feliz Cantando, sambando, sorrindo E assim vamos nós Tirando esse som que de dentro do peito nos sai O samba balança, porém não cai Vem de alguns anos atrás essa grande estrutura Pro samba poder suportar qualquer temperatura Tem onda, sai onda e o samba está sempre aí Sempre aí, firme e forte Com força para resistir O tempo vai passando E o samba vai seguindo O povo está feliz O povo está feliz Cantando, sambando, sorrindo E assim vamos nós Tirando esse som que de dentro do peito nos sai O samba balança, porém não cai Vem de alguns anos atrás essa grande estrutura Vem de alguns anos atrás essa grande estrutura Pro samba poder suportar qualquer temperatura Vem onda, sai onda e o samba está sempre aí Sempre aí, firme e forte Com força para resistir O tempo vai passando O tempo vai passando E o samba vai seguindo O povo está feliz Cantando, sambando, sorrindo E assim vamos nós Tirando esse som que de dentro do peito nos sai O samba balança, porém não cai O samba balança, porém não cai O samba balança, porém não cai